Estamos de volta com o Direto do Plenário, já com imagens do retorno dos ministros ao Plenário do Supremo Tribunal Federal e também do Procurador-Geral da República para a segunda parte da sessão plenária desta quinta-feira. Perspectiva, portanto, de continuação do julgamento iniciado na sessão anterior. Vamos acompanhar ao vivo o Direto do Plenário. E, dando continuidade ao julgamento do RE 240-785 de Minas Gerais, eu colho o voto da iminente ministra Rosa Weber. Presidente, apenas para ressaltar um aspecto, já que o ministro Gilmar Mendes trouxe um substancioso voto sobre a matéria. Se é certo que o vendedor da mercadoria transfere ao comprador o ônus relativo ao ICMS, não menos correto é que ele fica compelido a recolher o valor aos cofres públicos. Ele não coloca esse valor no bolso. Ou seja, não integra o patrimônio, não é? Pois não. Ministra Rosa Weber, a V. Exª está com a palavra. Sr. Presidente, eu nunca invoquei, nem neste plenário, nem na turma, o artigo 134, parágrafo segundo do regimento, que diz que o juiz, ele só, o ministro, no caso, eu prefiro a designação de juiz, mas aqui somos ministros, ele só participará daquele julgamento, ou melhor, não participarão do julgamento, os ministros que não tenham assistido o relatório ou aos debates, salvo quando se derem por esclarecidos. Poderia, então, no julgamento que iniciou em 1999, não proferir o meu voto, aguardando os debates e as sustentações que serão proferidas no julgamento desse recurso extraordinário sobre a relatoria da ministra Carmen Lúcia, que entra daqui a algumas semanas. Poderia ir por esse caminho, mas tenho também alguma dúvida sobre a possibilidade de uma mesma cadeira estar, digamos, com duas cabeças, porque nesse julgamento a eminente ministra Helen Grace, na sessão por ela presidida de agosto de 2006, emitiu voto com relação ao conhecimento. O tribunal, por maioria, conheceu do recurso, vencidos a senhora ministra Carmen Lúcia e o senhor ministro Eros Grau. De fato, juízo de conhecimento, juízo de mérito, recursal, são juízos distintos. Então, por qualquer dos enfoques, senhor presidente, como o tema volta ao plenário, considerando os fundamentos não só do voto do eminente relator, como do eminente ministro Gilmar Mendes nessa sessão. Então, eu prefiro... não há problema de quórum, nem há empate. Pois não. Então, se vossa excelência entender por bem, eu vou assinalar que vossa excelência não participou do julgamento com fundamento do artigo 134 para o segundo do regimento interno da Corte. Ministro Celso de Mello, com voto, vossa excelência. Senhor presidente, eu tenho um voto mais ou menos longo, tendo em início o adiantado da hora e considerando a intenção de vossa excelência de ainda pregoar para sustentação oral o próximo caso que envolve a questão da desaposentação, eu procurarei ser realmente breve. Mas, antes de mais nada, eu quero destacar o maravilhoso voto que o ministro Gilmar Mendes, mais uma vez, profere no plenário desta Corte. Foi um voto realmente substancioso, brilhante, como só ocorrer com os pronunciamentos de sua excelência. E os debates, desde o início, desde o início do julgamento desta causa, os debates têm sido muito densos, têm sido muito ricos, com a colaboração das partes envolvidas, de seus ilustres procuradores e advogados, pareceres e estudos substanciosos a demonstrar o absoluto relevo que assume o exame da presente causa, tanto que no R.E.D., que é relatora, a eminente ministra Carmen Lúcia, o plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, reconheceu o caráter transcendente, portanto, a qualificação de repercussão geral desse litígio. O meu voto, senhor presidente, em síntese, acompanha o do eminente ministro Marco Aurélio, dando, consequentemente, provimento ao recurso extraordinário interposto pela empresa contribuinte. Mas apenas algumas observações que eu farei, eu fiz, inclusive, algumas inserções ao longo desse julgamento e farei tudo constar do meu voto a ser juntado aos autos. Mas, de qualquer maneira, senhor presidente, há um aspecto que me parece muito importante destacar e a mim me parece relevante enfatizar, como sempre tenho salientado, nas diversas vezes em que proferi decisões nessa Suprema Corte a respeito de temas como este, ora examinado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Mas eu sempre tenho enfatizado, senhor presidente, que os desvios inconstitucionais do Estado no exercício do seu poder de tributar geram, na ilegitimidade desse comportamento do aparelho governamental, efeitos perversos que se projetam nas relações jurídico-fiscais mantidas com os contribuintes, deformam os princípios que estruturam a ordem jurídica, subvertem as finalidades do sistema normativo e comprometem a integridade e a supremacia da própria Constituição da República. Impende assinalar por tal razão que o caso, ora em exame, justifica plenamente que se reiterem tais asserções, pois é necessário advertir que a prática das competências impositivas por parte das entidades políticas investidas da prerrogativa de tributar não pode caracterizar-se como um instrumento que, arbitrariamente manipulado pelas entidades estatais, venha a conduzir até mesmo ao comprometimento da própria ordem constitucional. A necessidade de preservação da incolumidade do sistema consagrado pela Constituição da República não se revela compatível com pretensões fiscais contestáveis do poder público, que, divorciando-se dos parâmetros estabelecidos pela lei magna, busca impor ao contribuinte, muitas vezes, um insuportável estado de submissão tributária absolutamente inconvivente com os princípios que informam e que condicionam, no âmbito do Estado Democrático de Direito, a ação das instâncias governamentais. Por isso mesmo, tenho enfatizado a importância de que o exercício do poder tributário pelo Estado deve submeter-se por inteiro aos modelos jurídicos positivados no texto constitucional, que institui sempre, em favor dos contribuintes, decisivas limitações à competência estatal para impor e para exigir coativamente as diversas espécies tributárias existentes. O fundamento do poder de tributar, tal como tem sido reiteradamente enfatizado pela jurisprudência desta Corte Suprema, reside em essência no dever jurídico de estrita fidelidade dos entes tributantes ao que imperativamente dispõe a Constituição da República. E cabe relembrar, no ponto, Sr. Presidente, consideradas tais observações, a clássica advertência do saudoso ministro e antigo presidente do Supremo Tribunal Federal, Orozim Bononato, consubstanciada em decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 18.331 de São Paulo, em acórdão no qual aquele eminente e saudoso magistrado acentuou, de forma particularmente expressiva, à maneira, à maneira do que já o fizera o Chief Justice John Marshall, quando do julgamento, em 1819, do célebre caso McCulloch versus Maryland, que o poder de tributar não pode chegar à desmedida do poder de destruir. Eis que, como relembra o saudoso ministro desta Corte, Bilac Pinto, em conhecida conferência sobre os limites do poder fiscal do Estado, essa extraordinária prerrogativa estatal traduz, em essência, um poder que somente pode ser exercido dentro dos limites que o tornem compatível com as liberdades consagradas na Carta Magna. Daí a necessidade de rememorar, e de rememorar sempre, a cada instante, a todo momento, a função tutelar do Poder Judiciário, investido de competência institucional para neutralizar eventuais abusos das entidades governamentais, que, muitas vezes, deslembradas da existência, em nosso sistema jurídico, de um verdadeiro estatuto constitucional do contribuinte, consubstanciador de direitos e garantias oponíveis ao poder impositivo do Estado, culminam por asfixiar arbitrariamente o sujeito passivo da obrigação tributária, inviabilizando-lhe injustamente o exercício de atividades legítimas, o que só faz conferir permanente atualidade as palavras do Justice Oliver Wendell Holmes Jr., em dictum, segundo o qual o poder de tributar não significa nem envolve o poder de destruir, pelo menos enquanto existir esta Corte Suprema. Proferidas, ainda que como opinião, como voto minoritário dissenting opinion, no julgamento, em 1928, do caso Penhandle Oil Company versus State of Mississippi. É por isso que não constitui demasia reiterar a advertência de que a prerrogativa institucional de tributar que o ordenamento positivo reconhece ao Estado não lhe outorga o poder de suprimir ou de inviabilizar direitos essenciais constitucionalmente assegurados ao contribuinte, pois este dispõe, nos termos da própria Carta Política, de um sistema de proteção destinado, não, não a exonerá-lo do dever fundamental de pagar tributos, não, mas de um sistema de proteção destinado a ampará-lo contra eventuais excessos ou ilicitudes cometidos pelo poder tributante, ou ainda contra exigências irrazoáveis veiculadas em diplomas normativos editados pelas instâncias governamentais. Seguido, Sr. Presidente, eu faço alusão ao tema que está sendo objeto de discussão neste julgamento, que agora se encerra com o meu voto. Destaco passagens expressivas do substancioso voto que o eminente ministro Marco Aurélio proferiu no julgamento plenário deste RE 240.785, enfatizando que não se mostra constitucionalmente possível à União Federal pretender incluir na base de cálculo da COFINS o valor retido em razão do ICMS. E faço alusão a diversas passagens nesse sentido. De outro lado, Sr. Presidente, relembro fragmento extremamente valioso da eminente ministra Regina Helena Costa, hoje ilustrando com a sua qualificada atuação o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ela própria professora ilustre de direito tributário na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mas um fragmento de voto por ela, proferido quando juíza do Egrégio Tribunal Regional Federal da Terceira Região, quando teve também a oportunidade de destacar a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo da COFINS e também da contribuição destinada ao PIS, fazendo em termos que me parecem extremamente relevantes e corretos. E eu faço a reprodução deste ponto, Sr. Presidente. Ressalto também que essa orientação encontra apoio na lição de ilustres doutrinadores, que também aqui menciono, e ponho em destaque, ressaltando a precisa lição, a que já aludira em voto dado na ADC 18, do ilustre jurista e tributarista aqui presente, o eminente professor Roque Antônio Carratza, de quem eu próprio tive a honra de haver sido colega no Ministério Público do Estado de São Paulo e passagem exposta, não apenas nos seus memoriais, mas basicamente em conhecida monografia que escreveu como doutrinador eminente. Eu me refiro ao livro ICMS e aqui faço a reprodução mostrando a fidelidade do pensamento de sua excelência como professor, hoje como ilustre advogado, a certas premissas básicas que guardam plena compatibilidade com o sistema constitucional entre nós, vigorante. E também digo, senhor presidente, exatamente a propósito, considerados os termos da discussão em torno da própria noção conceitual de faturamento, que a legislação tributária emanada de qualquer pessoa política não pode alterar como corretamente assinado o professor Carratza, em passagem de sua lição doutrinária, não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, no caso de direito comercial, utilizados expressos ou implicitamente pela Constituição da República para definir ou limitar competências tributárias. Veja-se, pois, que, para efeito de definição, é identificação do conteúdo e alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, o CTN, o Código Tributário Nacional, em seu artigo 110, aspas, nas palavras do saudoso ministro e eminente tributarista Aleomar Baleiro, aspas, em seu artigo 110, o Código Tributário Nacional, aspas, faz prevalecer o império do direito privado, civil ou comercial, fecha aspas. Razão pela qual esta Corte, para fins jurídicos tributários, não pode recusar a definição que, aos institutos, é dada pelo direito privado, sob pena de prestigiar, no tema, a interpretação econômica do direito tributário, em detrimento do postulado da tipicidade que representa, no contexto de nosso sistema normativo, projeção natural e necessária do princípio constitucional da reserva absoluta de lei, em sentido formal. Construante, adverte, inclusive, o magistério de ilustres doutrinadores, como o professor Gilberto de Uliô Acanto, dentre tantos outros. Registro ainda, senhor presidente, outros aspectos referentes a esta discussão, e isso tudo está exposto de maneira mais extensa no meu voto, e, como prometido, com o objetivo de reduzir ao máximo a extensão do meu voto, eu, em síntese, senhor presidente, não obstante hoje o magnífico voto proferido em sentido diverso pelo eminente ministro Gilmar Mendes, mas, tendo em consideração tais razões, eu peço vênia, peço vênia ao eminente ministro Gilmar Mendes e ao eminente ministro Eros Grau para acompanhar o ministro Marco Aurélio para, em consequência dessa posição, dar provimento ao presente recurso extraordinário por considerar incompatível com o modelo constitucional a inclusão do valor pertinente ao ICMS na base de cálculo, seja da COFINS, seja da contribuição referente ao PIS. Nesse sentido, senhor presidente, é o meu voto. Pois não. Eu agradeço o conciso, porém denso, profundo, substancioso voto de vossa excelência e proclamo o resultado. Senhor presidente, desculpa a interrupção, senhor presidente, mas eu gostaria de pedir a palavra, por alguns momentos, para uma questão de ordem, para suscitar uma questão de ordem. Questão de ordem? Exato. Que, bem, que vai afetar a proclamação? Vai afetar a proclamação deste resultado. Tem potencial de afetar a proclamação, porque o julgamento já encerrou. Sem dúvida, há proclamação. Pois não. Então, peço brevidade à vossa excelência. Perfeitamente. Na qualidade de advogado constituído nos autos da ADC-18 e como patrono da empresa Incopa Importação e Exportação e Indústria de Óleos Limitada, no RE 574-706, eu venho requerer que se considere prejudicada a ADC e que se aplique o resultado desse julgamento ao regime da repercussão geral da questão que é constitucional reconhecida no RE 574-706 para fins de incidência dos efeitos do artigo 543-ITB do CPC. Pois não. Eu já agradeço a vossa excelência. Já entendemos a questão proposta por vossa excelência. A corte já se manifestou sobre isso anteriormente e esta proposição foi reitada. Ah, eu havia entendido que a corte não havia se manifestado sobre questão de ordem. Agradeço a vossa excelência. A corte já se manifestou sobre essa questão e ela vai se pronunciar sobre a matéria no momento oportuno. Agradeço a participação da vossa excelência. Bem, então, proclamo o resultado. Por maioria de votos, julgar deram provimento ao recurso vencidos os ministros Eros Grau e o ministro Gilbar Mendes e não participou da votação ou do julgamento a ministra Rosa Weber com fundamento no artigo 134, parágrafo 2º do Regimento Interno desta Corte. Chamo a julgamento agora o recurso extraordinário 661-256, que procede Santa Catarina, sendo o relator eminente ministro Roberto Barroso. Trata-se de um recurso ajuizado pelo Instituto Nacional de Seguro Social e INSS, o recorrido, no caso, é Valdemar Roncalho. Há vários amiticúri, que serão oportunamente veiculados. Existem várias sustentações orais, sim, várias sustentações orais, tendo em conta que este processo era julgado em conjunto com o recurso extraordinário 827-833, que procede Santa Catarina, tendo também o eminente ministro Roberto Barroso como relator. O recorrente, no caso, é a União e o recorrido, Rose Mari Bergen. Como temos o quórum necessário, eu creio que podemos iniciar o julgamento. Vossa Excelência está com a palavra para o relatório. Presidente, embora a questão seja densa e de alguma complexidade, eu farei um relatório bastante breve à vista das diversas sustentações que teremos. A hipótese é de uma ação ordinária movida por segurado contra o INSS. A discussão gira em torno do que tem sido denominado de desaposentação. Basicamente, o autor pretende ver cessada a sua aposentadoria, especial por tempo de serviço, com a imediata concessão de nova aposentadoria, sendo que esta segunda seria por tempo de contribuição. O pedido foi julgado improcedente pelo primeiro grau de jurisdição, que entendeu que não há direito à desaposentação. Em segundo grau, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região entendeu ser possível a desaposentação desde que o segurado restituísse a integralidade dos valores recebidos a título de proventos. E no Superior Tribunal de Justiça produziu-se ainda uma terceira decisão, reconhecendo o direito à desaposentação, independentemente da restituição de qualquer quantia. A matéria veio ao Supremo Tribunal Federal em dois recursos extraordinários. Eu estou relatando o 661-256. Um recurso contra a decisão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região e outro recurso contra a decisão do Superior Tribunal de Justiça, ambos com o mesmo objeto e com os mesmos fundamentos. O INSS sustenta a violação ao ato jurídico perfeito, ao princípio da solidariedade e ao princípio da isonomia e sustenta, ademais, que a legislação expressamente vedaria a possibilidade de desaposentação. Foi reconhecida a repercussão geral em acórdão que tem a seguinte passagem. Possui repercussão geral a questão constitucional alusiva à possibilidade de renúncia a benefício de aposentadoria com a utilização do tempo de serviço barra contribuição que fundamentou prestação previdenciária originária para a obtenção de benefício mais vantajoso. A Procuradoria-Geral da República opinou pela anulação dos dois acórdãos, do TRF-4 e do STJ, entendendo ter sido violada a reserva de plenário, entendendo que houve negativa de vigência à lei ordinária que incidia sobre a matéria. Eu, presidente, deferi o ingresso como a Miticuri da União, do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário e da Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas, tendo indeferido a postulação dos demais. Este é o breve relatório do Recurso Extraordinário 661-256. Em relação ao RE 827-833, a hipótese é rigorosamente a mesma, com a única diferença que no Tribunal Regional Federal houve manifestação da Corte Especial pela inconstitucionalidade do dispositivo indigitado. E a matéria igualmente chegou ao Supremo mediante recurso extraordinário. Este é o breve relatório dos dois casos, presidente. Pois não, eu agradeço a vossas excelências e eu queria, evidentemente, consultar o plenário, dizendo que tivemos uma certa flexibilização em nosso horário de início e também no intervalo. Hoje não há TSE, reuniões, sessões no TSE, então eu creio que talvez pudéssemos fazer as sustentações orais. Pois não. Eu tenho uma agenda no gabinete, mas como eu sou relator de um recurso extraordinário e já votei sobre a matéria e votei favoravelmente ao aposentado, eu vi sustentações, eu pediria licença para me retirar, para não deixar de cumprir a agenda no gabinete, atendendo a autoridade. Isso, está bem. Então, eu consulto se podemos, porque iniciado o julgamento com o quórum necessário, nada impede que nós retomemos amanhã com qualquer quórum. O que importa é que nós julguemos... Não teríamos, talvez, dificuldade de quórum por causa de viagens oficiais de ministros. Pois não. Agora, no caso concreto, há necessidade de definir se é harmonia ou não de ato normativo com a Constituição Federal? Não. Se não houver, presidente, o tribunal já flexibilizou a norma regimental, que realmente, na interpretação que prevalecia, exigia o comparecimento de oito ministros para se versar, simplesmente versar matéria constitucional. Mas o tribunal proclamou que, no caso, até mesmo ante a dinâmica dos trabalhos, se deve reservar esse preceito a situações concretas em que se deva examinar a constitucionalidade ou não de lei, de lei envolvida na espécie. Então, não há necessidade da presença de oito ministros, mas sim de seis. Sim. Presidente, presidente... Pois não. Pois não. Só registrando que, em um dos casos, houve declaração de inconstitucionalidade incidental pelo plenário do tribunal de origem. Então, o tema viria, evidentemente, apreciar essa questão. Não é essa a linha seguida pelo Superior Tribunal de Justiça que entendeu, como eu penso plausível, que, simplesmente, a norma impugnada, que é o artigo 18, parágrafo 2º, não se aplica a esta hipótese. Esse é o carro-chefe da decisão. E interpretação, simples interpretação? Mera interpretação. Pois não. Bem, de qualquer maneira, eu consulto os pais, a nossa prática tem sido a seguinte, iniciado o julgamento, mesmo em matéria constitucional, nós precisamos, depois de seis votos para a maioria necessária para declarar a inconstitucionalidade. Mas eu consulto se seria conveniente prosseguirmos, porque o julgamento já se iniciou com o relatório de vossa excelência. Eu, pessoalmente, também, eu tenho... Foi distribuída uma liminar em Hábeis Corvos, o período em Mora, o julgamento pelo plenário do júri, é amanhã em São Paulo. Eu preciso realmente decidir essa questão. Pois não. Então, ministro relator... Você é de acordo com que a sustentação possa ser feita amanhã, sem problema de corvos? Logo, na primeira hora, iniciamos com as sustentações orais. Combinado. Então, declaro encerrada a sessão e o julgamento prosseguirá na primeira hora da sessão de amanhã. Agradeço a presença de todos. Portanto, a continuação desse julgamento na sessão plenária desta quinta-feira, que você vai acompanhar ao vivo, direto, do plenário. A cobertura completa da sessão de hoje, quarta-feira, você acompanha logo mais no Jornal da Justiça, segunda edição. Encontro marcado, portanto, amanhã, a partir das duas horas da tarde. Obrigado pela companhia e continue conosco sempre aqui na TV Justiça.